A grande final da Copa do Mundo. Argentina ou França? Quem vai levar, rapaziada? Ó, pra quem faz a pós-sportiva, espera o resultado sair aqui nesse vídeo, tá? Porque às vezes a gente acerta, tá? Tô brincando, às vezes a gente erra também. Então, assim, não leva em consideração isso aqui, não. A parada é o seguinte, a gente vai fazer uma simulação e vamos ver quem vai levar. Atualizei meu PES aqui, 21 de PC, e ele tá com o mod da Copa do Mundo bem legal, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o plano de jogo, então se liga, a gente não sabe como que Argentina e França vão pra finais, especificamente a Argentina, que o treinador dela sempre muda. Cada jogo aí foi com um time diferente, algumas peças diferentes. Mas botei mais ou menos o que eu acho que pode acontecer. O Julian Alvarez na frente, com o cara da Copa, o Messi, o Maquialester pela esquerda. Di Maria tá no banco, mas eu botei ele titular aqui, ele já tava, eu só deixei. No meio campo ali temos o Enzo e o Depou, que são excelentes jogadores. Na esquerda tá a Gleafico, na zaga o Otamendi e o Romero. Na direita aqui tá o Mundial, mas o Molina que tem jogado. Então eu vou botar o Molina, tá? E no gol, o goleirão maluco lá, o Emiliano Martinez. Já a França vem com o Mbappé, que também tá jogando muito na Copa. Giroud, Dembélé, Griezmann, que faz grande Copa também. Rabiot, Chouameni, Théo Hernandes, Varane, o Pamecano, o Condé na direita e o Loris. Mais uma vez, não sei se essas seleções vão a campo exatamente assim como a gente tá tendo aqui. Mas eu acho que pode ser por aí. Eu acho que a gente tem um bom caminho aqui. Ó, botei sete minutos, prorrogação e pênalti e deixei os dois times com setinha pra cima, né? Pra quem joga peste tá ligado, os jogadores vão jogar aí tudo que sabem, né? Não vai ter, tipo, isso aqui, ó. O jogador joga pior quando tá com a setinha pra baixo. Eu botei eles setinha pra cima pra eles realmente jogarem tudo que eles sabem. E agora vamos ver o que acontece na grande final aqui no canal. Pra você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente pra acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações pra depois a gente conversar com o Ricardinho. Ó que da hora esse mod, gente. O estádio final da Copa, ele tá, mano, muito perfeito, né? Tá muito bem feito, né? Eu baixei lá no BMPass, pra quem não sabe. Não é publicidade nem nada, tá? Se você tiver interesse, procura aí BMPass no Google, vai cair no site deles. E aí você vê melhor. Mas, mano, realmente eles têm um capricho bem legal. A gente consegue ver as fáceis dos jogadores aí. Giroud, Mbappé. E Dali. O Hino tocando. Tio Ameni, bravo, joga muita bola. Theo Hernandes, Condé. Varane. Cara, é bizarro que a seleção francesa é muito boa e tem vários jovens bons jogadores, né? Então, cara, essa França pode incomodar ainda, sei lá, daqui a 4, 3 Copas. Porque tem uma geração nova vindo que é excelente. Tem essa geração que tá aí, que é nova também e é muito boa. Tanto é que tá na sua segunda final de Copa. Então, a França me preocupa aí no quesito alcançar o Brasil em Copas do Mundo, né? O Brasil tem 5, a França pode ter 3 se vencer esse domingo. E aí, mano, tem muita polêmica, né? Pra quem vocês estão torcendo? A Argentina, porque brasileiro não pode torcer pra Argentina. Tem gente que fala. Mas se a França ganhar, também é a França, mano. Periga no futuro aí chegar perto do Brasil, eu acho. Porque eu acho que depois que a Argentina ganhar e o Messi sair da seleção, a Argentina vai ficar um pouco mais fraca. Não é uma geração tão boa, né? Mas tudo pode acontecer também, a gente nunca sabe, né? São só falas mesmo. E olha aí, ó, o cara. Linho, né, o Messi? Capitão, hein? Quer levantar essa taça. Tá bonitão, tá bonitão. Meio paradão, mas tá bonitão. Duas seleções se cumprimentando aí, tudo prontinho. Vamos lá, gente. Começa a partida lembrando que não estou controlando nem a Argentina nem a França, tá? Estou aqui assistindo, reagindo com vocês. E vamos ver o que vai rolar. Quem que vai levar, a França ou a Argentina? A Argentina ou a França? O Messi é o Mbappé. Eu sei que o Messi já tá vindo aqui, ó. Olha o Rulinho. Álvares driblou. Vai bater. Tio, a menina chegou ali na hora, mano. Na hora. Tem que tomar cuidado. Olha a tabela dos caras. Os franceses são brabos. Como eu falei, eles são muito talentosos. É uma geração muito boa, jovem ainda. Tem alguns jogadores aí que já estão um pouco mais velhos, vamos dizer assim. Mas a maioria deles são jogadores jovens. Ainda dá pra citar aqui o Mbappé, Dembélé, Chouameni, até o Hernandes. Condé. Tem muitos jogadores bons e jovens. Fez um lançamento ali pra briga. Que é grande surpresa, né? Rabiot tá jogando bem, mano. Tá maluco. A França no ataque, nesse iniciozinho aqui. Torcida quietinha da Argentina. Na verdade, tem um canto aí no fundo que eles estão paradinhos na arquibancada. Se liga. Será que vem bola na área? A França toca, não vai pra área. Enrola o jogo. Driblou, faz o cruzamento. Olha o Giroud. Quase que o grandalhão Giroud marca, mano. A França chegou quente. Demorou pra cruzar. Tava tocando, achando o melhor momento. Como deve fazer na jogada individual. Cruza. Olha como ele antecipa. Cabeceia pra baixo. Quase que ele faz, mano. Giroud. E dá-lhe França. França vai mandando aqui no jogo, hein. Já rouba a bola. Já parte pra cima. Mbappé. Perigoso. Não consegue. Ih, acharam uma falta pra França. Não achei nada, não, hein. Não achei nada, não, cara. Deixa eu ver aqui melhor. O Romero tava em cima dele. Foi nada, né, gente. Foi na bola. Completamente na bola. O Romero ali reclamando e com razão. Né. O Romero reclamando e com razão. É o Griezmann que faz grande Copa. Vai pra batida. Gol. Tá lá. Kleber Machado berra pra vocês. Griezmann faz. Que batida, né. Coroar a Copa dele maravilhosa. França na frente, gente. Pra quem tá traçando pra Argentina aí, ó. França na frente. Mas não foi falta não, hein. Não foi falta não, mano. 19 minutos mais ou menos do gol aí da França. São um tormento pra defensores e pros goleiros. A batida foi linda, né, cara. Passou por cima do Depou. O Depou até pulou ali. Tentando impedir que o chute passasse. Que a bola passasse. Mas não teve jeito. Linda batida do Griezmann. 1 a 0. França na frente. Argentina tenta dar a resposta. Vai tentando um ataque. França já rouba. Rapaz do céu. A França tá tocando bem a bola e rápido. Aí enfiado de bola. Tirou agora ali bem o argentino. Olha o Condé carregando. Cruzamento de novo por lá. Giroud. Rapaz do céu. O Giroud tá ganhando todas. O Otamendi não está vendo. Ah, o Otamendi desviou, hein. Olha a posse de bola. 60% da França. Griezmann. Cruzamento perigoso lá atrás. Ajeitou. Bateu. Condé. E foi lá cantar. Chamou o Tio Ameni. Chamou o Griezmann. Tio Ameni ali bem animado. Griezmann de novo na bola parada. Surge um perigo. Cara, o Condé tinha chutado no outro canto. A bola desviou e morreu lá do outro lado. Olha o cruzamento. O Giroud de novo ganhando por cima. Olha o chute. Foi lá no outro canto. A bola pegou ali no... Parecia de Maria, talvez. Ah, a França abre 2 a 0, mano. Que isso, velho. Em 32 minutos. Olha, eu sempre faço simulação aqui no canal. Final de jogos importantes. Final de Champions. Final de Libertadores. Enfim, final de Copa do Mundo. Geralmente. Geralmente. Dão jogos super disputados. Às vezes dá 1 a 0. Às vezes 0 a 0 e vai para o Splendor. Quase nunca a CPU abre 2 a 0 assim. Ainda mais no primeiro tempo. Eu estou de cara. Eu estou de cara mesmo, mano. A França está vindo para amassar. Vamos ver se na vida real vai ser assim. Está vindo de novo. Poderia ter deixado, hein? Era do goleiro. Estava sozinho. Estou chocado com a França. É o Griezmann na bola parada de novo. Ele é muito perigoso. Tem o Mbappé do ladinho dele. Tem uma jogada curta agora. Olha o Giroud. Girou. Bateu. Rapaz, quase. Cruzamento. Pegou o Martínez. A Argentina tenta alguma coisa. Mas o Messi recebe. Já vem 2 na marcação ali. Já perdeu a bola. E a França já recupera. Vai acabar o primeiro tempo. É. França muito melhor. E com 2 a 0 já no placar, né? 20 minutos saiu primeiro. 32 saiu o segundo. Duas bolas paradas, né? Uma falta do Griezmann. Outro escanteio. Que a bola parou ali no meio da área. E o Condé conseguiu acabar marcando o gol. Conseguiu acabar marcando o gol. Conseguiu marcar o gol. Mais fácil, né? A Argentina querendo vir para cima e diminuir esse placar. No segundo tempo. Vai tocando melhor a bola. Primeira vez que a gente não consegue trocar bem os passos. Messi protegeu. Tocou. Bola vai lá na... Não. Devolvia no Messi. Devolvia no Messi. Varane sem brincar. Chuta para fora. A torcida da Argentina canta. A França já recupera. O ataque da Argentina está muito mal. O Messi está sumido. Os jogadores pelos lados do campo não estão jogando bem. Que é o Di Maria aqui no caso. O Álvares também sumido. Desabertura do lado direito. Disparou lá pela esquerda. O McAllister agora conseguiu. Boa jogadaça. Álvares. Perdeu. De novo a Argentina. A Argentina um pouquinho melhor no segundo tempo. A França é mais recuada. Já fez dois gols. Não está se expondo tanto. Depol. Aí. Não. Opa. Achou uma falta. Achou uma falta. Vamos ver o que vai rolar. O Depol tentou na jogada individual ele passar pelo Griezmann e pelo Dembélé. Ganhou uma faltinha. Mas não foi nada também. É o Messi. Está fazendo uma Copa do Mundo gigantesca. Lá vai. Messi bateu direto na mão do Lloris. Empolgadaço, né? O nosso narrador. A Argentina começa. Já chega Rabiou, Varane. Sempre tem dois, mano. Ele recebe e chega um já por trás ali. O outro vem fechando. Dembélé. Gira. Pedaladinho. Dembélé quase escapou ali do lateral. A Argentina tem aí. Pouco tempo para tentar um milagre, gente. A França controla o jogo. A França nem atacou no segundo tempo. Só controla. Só controla. Se defende bem. Vem para cima agora de novo. Griezmann está com liberdade. Giroud. Tira a zaga. Está entrando aí. Correia e Lautaro Martínez na Argentina. Olha a França vindo. Perdeu a bola. Rapaz, é tudo ou nada para a Argentina. Di Maria vem para o lado de cá. Bola para frente. A Argentina vai tentando. Não joga para trás, filho. Está perdendo o jogo, mano. Vai para frente. Só dois zagueiros aqui atrás do lateral. Só um zagueiro na real. O outro está lá na frente. E dá lançamento. Agora mandou uma bola lá. Vai perder a bola. Finalzinho. Olha o Mbappé. Lá vai Mbappé. Vai na velocidade. Segura. Toca no Giroud. Segue o jogo. Último lance. É a Argentina. Não aproveitou a oportunidade. Lá vem Giroud de novo. Tem mais uma chance para a França. Dembélé. Vai acabar a partida. Agora vai acabar. Não tem jeito. Acaba a partida. E na nossa simulação, França é campeã do mundo de novo. Será que vai acontecer isso na vida real, rapaziada? Será 2x0. Griezmann e Condé. Ou Condé. Vamos ver o que vai acontecer na vida real. Como eu falei, comenta aqui quem você acha que vai ganhar e para quem você está torcendo também, né? E vamos ver. É a final de Copa do Mundo. Está acabando a Copa do Mundo. Olha que tristeza. Tamo junto. E até mais. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos ver.